Olá turma, tudo bem? Hoje estamos aqui para fazer a correção das atividades complementares número 1, turma, do segundo ano. Essas atividades são referentes ao PET volume 2. Então quem fez a atividade assista ao vídeo, quem não fez, primeiramente façam as atividades, porque é importante que vocês façam por vocês mesmos para aprenderem os conteúdos. Então bora lá. Então nós vamos ver aí pessoal, conteúdo referente à semana 1 do PET volume 2, que fala sobre classificação biológica taxonomia. Então primeiramente, a primeira questão aí é o que é taxonomia? Então taxon, pessoal, vamos separar a palavra e vamos ver a etimologia da palavra. O termo taxon é referente à classificação. Nomia é referente à regra. Beleza? Então é uma normatização da classificação. Sempre que vocês virem a palavra com terminaxonomia, vai ser referente à regra, tá pessoal? Então o que é a classificação? O que é a taxonomia? Taxonomia é o ramo da biologia que organiza e classifica os seres vivos. Pessoal, como é que começou a taxonomia na biologia? A taxonomia começou há muito tempo atrás, lá na antiguidade, com um camarada aí que é considerado o pai da biologia, foi o Aristóteles. Então o Aristóteles, ele tinha um sistema de classificação que era muito útil para a época. Porque, por exemplo, ele começou a classificar sementes, plantas que eram importantes para a agricultura, que poderiam ser cultivadas, e aquelas plantas, por exemplo, que eram tóxicas, que não tinham interesse comercial, que não poderiam ser utilizadas para a alimentação. Então tinha uma visão utilitarista a classificação. Além disso, era um tipo de classificação que nós poderíamos chamar de artificial. Por quê? Porque, por exemplo, ele classificava os animais como animais com sangue e animais sem sangue. Então o que seria isso hoje? Seria a classificação artificial que nós temos dos seres invertebrados e seres vertebrados. Então os seres vertebrados seriam para Aristóteles o grupo dos animais com sangue, e os invertebrados seriam o grupo dos animais sem sangue. Então, e essa era uma classificação artificial, porque não levava em conta a real interligação, a real afinidade entre os seres vivos. Beleza? Por exemplo, ele poderia classificar também os seres quanto seres do ar, seres da terra e seres da água. Então, por exemplo, seres do ar, um mosquito, poderia ser parente de uma gaivota. Seres tão distintos poderiam estar no mesmo grupo. Então o tipo de classificação que era artificial. Lá no século XVIII surgiu um novo tipo de classificação que levava mais em conta o aspecto natural. Ou seja, ele comparava a fisionomia, a anatomia, até mesmo a fisiologia entre os seres no processo de classificação. Foi uma classificação bolada pelo Linneu. É o Carvon Linneu. Então ele elaborou um sistema de classificação mais complexo, com regras melhor definidas. E ele criou o sistema de classificação, no seu sistema de classificação, as categorias taxonômicas. São as categorias reino, filo, classe e ordem. Família, gênero e espécie. Quem criou isso foi o Linneu. Então você tem o nível mais basal que é a espécie, que você trata do grupo único ali. E você vai indo para categorias mais abrangentes até chegar a reino. Linneu também foi responsável por criar o sistema para nomear os seres vivos. Isso foi muito importante. Porque antigamente uma mesma espécie poderia ter vários nomes diferentes. E era complicado de você ter um entendimento, os especialistas, ter um entendimento de qual a espécie era qual. Então, por exemplo, como você pensa na mandioca. Mandioca, tem esse nome aqui. Em certos lugares ele é chamado de aipim, em outros lugares ele é chamado de macaxeira, lá no Nordeste. Então era mais ou menos essa ideia que eu estou falando. Então ele criou um sistema para unificar os seres vivos. Então ele criou um sistema chamado de sistema binominal. em que você tem um primeiro termo que é referente ao gênero e um segundo termo referente à espécie. Então, por exemplo, nós falamos da nossa espécie. A espécie Homo sapiens. Esse primeiro termo é referente ao gênero. E sapiens seria referente à espécie. Dentro do nosso gênero, gênero Homo, tem outras espécies? Atualmente não. Mas antigamente nós tínhamos as espécies Homo habilis, o Homo erectus, o Homo neandertalensis. São espécies que são ancestrais da nossa espécie. Todas eram do gênero Homo. Só para dar um exemplo aí dessa nomenclatura. E tem outras regras de nomenclatura. Vocês podem ler lá no PET para vocês entenderem. É muito importante saber essas regras. Bom, e hoje em dia o tipo de classificação é o tipo de classificação que nós chamamos de natural. porque leva em conta a real interligação entre os seres vivos, que é pelo parentesco evolutivo. A partir do século XIX, com o advento da teoria da evolução, elaborada por Charles Darwin, toda a biologia foi transformada pelo entendimento da evolução. Então hoje a tendência é classificar os seres vivos enclados que compartilharam um ancestral comum. Certo? No passado recente ou longínquo vai depender de como você está estruturando esses cladogramas. São representações chamadas cladogramas. Você vai ter essa representação da ancestralidade. Então surgiu no século XX um ramo da classificação biológica que a gente chama de sistemática e mais especificamente a sistemática filogenética que realmente leva em conta as características evolutivas. Então, para você fazer um cladograma, fazer uma representação lá, mostrando os parentesco entre os seres vivos, você precisa de levar em conta características morfológicas, características anatômicas, características fisiológicas. E é muito forte, os especialistas hoje estão levando em conta as características moleculares. O que seriam as características moleculares? Seriam as características do material genético, comparação entre a semelhança do material genético. Além do material genético, os aminoácidos, por exemplo, que constituem, que formam uma determinada proteína. Principalmente eles procuram pegar aquelas proteínas e aquele material genético que tem genes mais ancestrais para ver em que medida esses genes foram sofrendo taxas de mutações ou a sequência desses aminoácidos foram alterando ao longo dos milhares de anos para estabelecer os parentesco desses seres vivos. Beleza? Eu acho que eu já delonguei demais aqui, né pessoal? Só para vocês entenderem e terem um entendimento de como é a taxonomia. Ah, e detalhe, a taxonomia atual, a sistemática filogenética, reestruturou muitas das classificações que viam desde lá da época de Linneu. Como por exemplo, podemos pensar no grupo dos peixes, que antigamente formava uma classe única, a classe dos peixes. Hoje em dia essa classe já foi toda desmembrada em vários táxons diferentes, vários grupos diferentes. Por quê? Porque a partir das análises filogenéticas, a partir de análises moleculares, percebeu-se que existiam grupos diferentes a partir de ancestrais também diferentes. Então aquele grupo que antes era monofilético, a classe P, o que é monofilético? Todos os ancestrais, todos os descendentes, a partir de um ancestral comum. Isso é monofilético. Ele já não é mais monofilético. Por quê? Porque são vários grupos, cada grupo tem no seu próprio ancestral. Beleza? Então vamos agora para a questão número 2. Complete a tabela. Então, pessoal, na classificação biológica, teve um cara aí, o Wintalker, que ele propôs a classificação em cinco reinos. É a mais aceita atualmente. O reino monera, o reino protista, funge, plantar e animalha. E esses reinos estão dentro de domínios que são maiores, que abrangem mais serviços ainda. São o domínio Arquea, o domínio Bactéria, e o domínio Eucária. Então, nós vemos aí que até certos reinos desses aí são agrupamentos artificiais, como, por exemplo, os protistas. Existe uma gama de seres muito diferentes entre eles. Por exemplo, no grupo protista a gente reúne tanto os protozoários, que são heterótrofos, quanto as algas, que são seres autótrofos. Daí dá para a gente já notar como esse grupo é artificial. É uma classificação ainda que deve melhorar muito. Dentro dos protistas você tem várias subclassificações. Então, vamos lá. Eu pedi para completar a tabela, colocar então no reino monera, que é o reino das bactérias, colocar, por exemplo, o tipo de célula, o número de células, alimentação. Então, no reino monera nós temos um tipo de célula que é a procarionte. O que é a procarionte? Vocês já devem saber. Procarionte é aquela célula que não tem um núcleo definido. Material genético não é envolvido por uma membrana, uma membrana chamada carioteca. Por isso, procarionte, antes de ter o carioteca. Número de células são unicelulares, alimentação autotrófica, e heterotrófica. Ou seja, seres que fazem o próprio alimento e seres que precisam se alimentar de outros seres vivos. Eucariontes. É o tipo, são os protistas, né? Então, já são eucariontes. Ou seja, já tem um núcleo, as células já tem um núcleo bem definido. Já tem um material genético envolvido por uma membrana, envolvida pela membrana chamada carioteca. Eu quer dizer verdadeiro, carionte é carioteca. Então, são unicelulares e nós temos representantes pluricelulares. Eu não falei que dentro dos protistas nós temos o grupo das algas. Então, nós temos algas pluricelulares. Eles são autotróficas, como eu já disse, tem um grupo das algas, e são heterotróficos. Ah, e nos moneros, quem são os autotróficos? São as cianobactérias, que possuem clorofila. Beleza? Reino funge. Reino dos fungos. São todos seres eucariontes. Nós temos representantes unicelulares, como as leveduras, usadas na fabricação do pão, na fabricação da cerveja. São muito utilizadas pelo ser humano no ramo alimentício. E nós temos representantes pluricelulares, como os cogumelos típicos que nós temos, que fazem aquele chapéu. São pluricelulares. A orelha de pau, o champignon, são pluricelulares. Heterotróficos. Se alimentam de substâncias que estão no meio. Eles dissolvem as substâncias do meio e absorvem. Tem essa capacidade aí. Plantais. São as plantas. Então, são eucariontes. São pluricelulares e autotróficas. Animália. Eucariontes, pluricelulares e heterotróficas. Então, é isso. É importante. Também poderia ter colocado nessa tabela. Reprodução. Reprodução também é interessante classificar os reinos. Os reinos. Tá certo? Mas aí no exercício eu só cobrei esses três aí. Beleza? Vamos para três. Qual a definição de espécie segundo Ernst Mayer? O Ernst Mayer, pessoal, foi um importante biólogo. Ele foi da área da biologia evolutiva. Foi também um taxonomista. Fez estudos na área da... Era também zoológico, né? Fez estudos na área da genética. Então, ele teve grande contribuição dentro da área das ciências biológicas. Então, qual que é a definição de espécie de Ernst Mayer? Essa definição de Ernst Mayer é a definição mais aceita atualmente para você definir uma espécie. É chamado de definição biológica de espécie. Definição mais aceita. Porque é muito difícil a gente falar que um grupo ali de seres vivos é uma espécie. Porque é uma classificação, é uma denominação humana, né? Então, é muito difícil isso estar exatamente, né? Ser correspondente com exatidão ao que realmente é a realidade. Por exemplo, entre as espécies de plantas, muitas plantas conseguem cruzar entre si e gerar um tipo de planta que a gente chama de híbrido. Então, essa definição nossa de espécie está tão correta assim? Não sei. Então, é algo que faz parte da natureza humana tentar compreender a natureza, né? Mas é algo que... Esse tentar compreender a natureza é algo ideal. A gente nunca vai compreender a natureza na sua essência mesmo, na realidade nua e crua, né? Então, qual que é a definição de espécie? Um grupo de indivíduos... Isso aí vocês têm que saber e isso aí vocês têm que levar ao longo de todo o curso, hein? É um grupo de indivíduos geneticamente semelhantes que podem se reproduzir em condições naturais, gerando filhotes férteis, né? Que quando forem adultos, vão conseguir se reproduzir também gerando outros descendentes férteis, tá? Então, hoje em dia nós falamos de geneticamente semelhantes. Por quê? Porque, às vezes, dentro de uma mesma espécie, você pode ter variações dentro da morfologia, dentro da anatomia. Por exemplo, de morfismo sexual. Às vezes a fêmea é grandona ou o macho é pequeno. Às vezes o macho é grande e a fêmea é pequena. Vocês têm um exemplo aí, né? E em condições naturais é importante que, às vezes, têm seres considerados de espécies diferentes que, se você colocar em cativeiro, elas conseguem reproduzir. Mas, no meio natural, essa reprodução nunca ocorre, tá certo? Então, isso também é um critério para a gente definir espécie. Beleza? Vamos para o número quatro. Quatro. Aqui já é um exercício que eu propus para vocês, para exercitarem esse raciocínio aí da classificação biológica. Então, quatro. Observe a figura abaixo. Compreenda que cada nível taxonômico acima de espécie vai englobando um número e uma diversidade maior de seres vivos. Um gênero tem várias espécies, uma família tem vários gêneros e assim segue. Então, coloquei aí, mostrando aí para vocês, a classificação do urso, né? É americano. Então, é ursos americanos, é o nome científico dele, né? E aí ele está dentro do gênero ursos. Gênero urso, em que você tem lá o urso polar, o urso marrom, né? Dentro da família, você tem a família urcide. Lembrar, pessoal, que quando você fala em família, sempre tem essa terminação aí, ó. Ideai. A gente não pronuncia o A quando a gente fala, a gente fala urcide. Então, sempre a terminação idai, idai, é referente à família, tá? Então, sempre se cair alguma questão para vocês aí, perguntando se tal categoria é gênero, é ordem, é classe. Se tiver idai na terminação, você pode ter certeza que é uma família. Então, a ordem, né? A ordem carnívora, então, junto na ordem carnívora, junto com os ursos, você vai ter lá os felinos, você vai ter lá os canídeos, né? E dentro da classe mamália, são mamíferos, né? São seres que mamam, que têm placenta. Então, o urso está junto ali também com outros mamíferos, e assim vai. Aí vem a ordem filocordata, que são todos os seres que têm coluna vertebral, né? Depois vem o reino animalia, que são todos animais. Aí também nós vamos incluir os... classificação aí, que a gente chama de invertebrados, né? Que também são animais. Então, junto aí com esses seres que têm vértebra, nós temos aí os artrópodes, né? Os artrópodes englobam os insetos, as aranhas, etc. E nós temos também os equinodermos, que é a estrela do mar, o pepino do mar, etc. Que não está sendo ilustrado aí. Temos os poríferos, etc. Todos os grupos de invertebrados também estão dentro do reino dos animais. Nós temos o domínio. Eu falei que tinha uma classificação, uma categoria taxonômica acima de reino. Só é o domínio. No caso do domínio aí, é o domínio eucária. São todos os seres eucariontes. Então, a seta está mostrando, né? Que de domínio em direção à espécie, a variabilidade vai diminuindo. Beleza? Então, vamos lá para o próximo. Aí também é só uma ilustração representando, né? Como é que as categorias taxonômicas vão se tornando mais abrangentes. Desde lá de espécie, vai subindo até domínio. Vai ficando mais abrangente. Então, dentro da questão 4, o que eu vou pedir para vocês? Aí, agora, vamos fazer um exercício para exercitar o raciocínio usado na taxonomia. Imagina um produto bem específico em um supermercado. Então, isso aqui é para vocês praticarem o raciocínio usado em taxonomia, tá, pessoal? Ele será a espécie. A estante que o produto se encontra, com outros produtos semelhantes, é o gênero. O setor que ele se encontra é a família. Assim por diante. Aí, eu coloquei um exemplo aqui do biscoito, né? Então, exemplo. O biscoito recheado é a espécie. Quando vocês forem fazer, vocês podem até mesmo, é... Podem até mesmo, é... Falar a marca, né? Deixar bem específico. O seu gênero é a parte da gôndola, que estão outros biscoitos doces. Então, se você tem lá o biscoito recheado, e se tem outros biscoitos lá, é... Aquele traquinas, é... Aqueles biscoitinhos de coco, aqueles outros biscoitos doces lá, vão fazer parte do gênero. É... Na região da gôndola, onde está apenas biscoito doces, salgados e outros tipos... É a família. Aí, eu escrevi errado aí. Onde tem apenas biscoito e outros itens, né? Doces, salgados e outros tipos, é a família, né? É... A gôndola inteira, com outros produtos, farinha, chocolates, etc., é a ordem. Então, o setor lá, só com biscoito, é a família. É... Com outros produtos alimentícios, outras gôndolas que tem ali, né? É... A gôndola inteira, com outros produtos, é a ordem. O setor do supermercado, com várias gôndolas de outros produtos alimentícios relacionados, doce, suco, saquinho, café, salgadinho, chocolate, etc., seria a classe. E aí, eu pulei. Eu comi aí, filo. Vocês me desculpem. Mas, também, teria o filo, que poderia ser o setor mais abrangente ali do supermercado, que só teria outros alimentos, como, por exemplo, farinhas, como, por exemplo, arroz, feijão, né? Esses produtos aí, não perecíveis, junto com esses produtos perecíveis aí, né? E, por fim, o supermercado inteiro seria o reino. Deu pra entender? Bom, eu fiz um... Como se eu fosse vocês, né? Então, agora, faça, escolha um produto bem específico. Pode falar, até mesmo, a marca e o modelo, se for o caso. Então, eu escolhi fazer essa mesma atividade aí, só pra vocês verem como é que fica. Eu escolhi uma loja de eletroeletrônicos. Essas lojas tipo Ponto Frio, tipo igual era antes a Ricardo Eletro, tipo assim. Então, por exemplo, eu escolhi aí uma marca de celular, um modelo, né? Um modelo de celular, bem específico. Então, o smartphone Samsung Galaxy A10s 32GB preto. Então, eu escolhi essa marca aí. É a minha espécie. É aí a imagem dele aí. Qual que é o gênero? Smartphone Samsung Galaxy A10s 32GB de outras cores. Então, o preto junto com o vermelho, com o Galaxy A10s azul, né? Ele vai formar um gênero, né? Então, é o mesmo modelo, mas ele tem outras cores. É igual eu falei lá no início do vídeo sobre as espécies dentro do gênero homo. Se você pensar, por exemplo, sei lá, no cão, o gênero canes. Você tem o canes familiares, que é o cachorro. Você tem o canes lupus. E você tem, por exemplo, o canes latrans, que é o coiote. O canes lupus é o lobo. Então, você pensa aí. Você tem dentro da espécie Galaxy A10s. O Galaxy A10s vermelho, o Galaxy A10s preto e o Galaxy A10s azul. Compreenderam? Vamos para o próximo. É a família. Família seriam vários modelos lá da série Galaxy, que estão lá na loja. Essa seria a nossa família. Então, você tem o Galaxy A30 também, o A50, o A70, o A80 e etc. O que seria a ordem? Seria o setor da loja com vários modelos celulares. Então, além da marca Samsung, você teria várias outras marcas de celular, vários outros modelos de celular, dentro dessa mesma ordem. Seria o que? Aparelho de celular. Seria uma ordem. Beleza? E dentro dessa ordem, estaria dentro da classe dos eletroeletrônicos. Então, dentro dessa classe, estariam junto ali os tablets, computadores, notebooks. Seria esse setor da loja. E no mesmo filo, você teria aí os eletroeletrônicos. Então, todos esses aparelhos que nós vimos aí dentro da classe, estariam junto com televisores, aparelhos de som, aparelhos de som, aparelhos de DVD, aspirador, aquelas fritadeiras e etc. E aí, ó, a máquina de lavar roupa, aparelho de som, ar-condicionado, impressora. Tudo isso aí estaria dentro do mesmo filo. Incluindo também, né, desde lá do início, os celulares. E o reino seria a loja inteira. Ó a propaganda aí, ó. Ponto frio. Não tô ganhando nada, mas tô fazendo propaganda. Então, a loja inteira é o reino. Onde é que tá tudo isso aí? Deu pra entender a ideia? Então, eu espero que vocês façam aí também no caderno de vocês, escolhendo um produto e seguindo a mesma ideia. Beleza? Só que aí eu quero que vocês façam pra produtos dentro de um supermercado. Então, ó, só fazendo aí pra vocês entenderem, ó. Então, a espécie, o smartphone, Galaxy A10S. Dentro do gênero lá, você tem outros modelos, outros cores no modelo Galaxy A10S. Que você tem a família, vários modelos da série Galaxy. E englobando todos esses aí, você tem a ordem, que é o setor da loja, com vários modelos celulares. Você tem a classe, que seria o setor de eletrônicos. O filo seria os eletroeletrônicos. E o reino é a loja inteira. Viu como é que um vai englobando o outro? Então, é isso que eu quero que vocês façam aí. Pessoal, então ficamos por aqui. Dentro de poucos dias, eu devo postar vídeos referentes à correção dos outros PETs. Façam, pessoal. Façam as atividades. Não só as atividades de biologia, mas também das outras matérias. Não interrompam os estudos de vocês. Não se abatam nessa pandemia. Continuem os estudos. Aproveitem o tempo. Porque pode ser um ano perdido para vocês aí, se vocês perderam esse ano. E vai fazer tudo de novo. É um ano de atraso na vida de vocês. Então, acompanhem mesmo. Façam as atividades. Não é um negócio fora da realidade, não. Aparecendo dúvidas. Entrem em contato com a gente. Entrem lá no Conexão Escola. Nós estamos disponíveis nas horas das aulas para sanar as dúvidas de vocês. Para ajudarem vocês. Aproveitem que vocês estão tendo esse recurso, essa possibilidade aí. Tem países aí do mundo que os estudantes não têm a mínima condição de... Está tudo parado mesmo. Aqui, pelo menos, vocês estão tendo aí essa oportunidade. Então, não percam isso, não. E estudem mesmo, pessoal. Porque quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão ampliar o entendimento, a capacidade mental de vocês. Mais melhora a cognição de vocês. Mais oportunidades vocês vão ter na vida de vocês. Os estudos, pessoal. Às vezes vocês vão ver o significado agora. Por exemplo, se tem lá um exercício de matemática que você está fazendo, né? Que você fala, mas para que eu vou usar isso aqui na minha vida? Mas lá na frente, quando você for fazer uma prova ou uma situação da sua vida que você for precisar de um determinado tipo de habilidade mental, isso aí vai repercutir de um modo indireto, que você nem percebe. Porque a nossa capacidade mental vai só ampliando. Quanto mais coisas você aprende, quanto mais você estuda, mais circuitos neuronais você vai criando no seu cérebro. Então, mais interligações e melhor capacidade de raciocínio, de interpretação da realidade, tudo vai mudando na sua vida. Parece que eu estou exagerando se eu estou falando algo nosso, só a partir do estudo. Mas é assim, acontece assim. A partir do momento que você estuda, você vai ampliar os seus horizontes. Coisas que você não enxergava antes, você vai passar a prestar atenção. Então, a interpretação da realidade vai me melhorar, vai mudar. Você não vai cair em qualquer conversa, em qualquer fake news que vem no WhatsApp. E você não vai cair nessas balelas, como a gente vê que tem muita gente caindo hoje em dia. Você vai ter um raciocínio crítico. Você vai saber interpretar o que é verdade, o que é mentira. Você vai ver uma notícia no jornal, vai fazer uma interligação com o seu dia a dia. Você vai comparar com coisas que você já viu, etc. Quando surgir outras situações, você vai saber lidar melhor. Então, o estudo propicia isso. Abre seus horizontes. Dá um leque de possibilidades de coisas que você pode fazer. Muda mesmo até a sua postura como cidadão, como pessoa. Então, pensem nisso, pessoal. Aproveitem o tempo de vocês, a juventude de vocês, para cuidar da mente de vocês, para amplificar a mente de vocês. É até bom para a saúde. Isso aí, quando vocês forem mais velhos, vocês já têm um resguardo mental. Então, aproveitem a juventude de vocês. Não desperdicem. Não vai em onda de colegas. Ah, meus colegas querem saber de curtição. A turma que você participa, as conversas são só de música, do que está rolando na moda, do celular da moda, não sei o quê, não sei o quê. Não cai nessa, não. Usa sua mente para outros interesses. Busque outros interesses. Não fica na futilidade, não. Então, vá ao profundo. Vá ao que realmente é sério, ao que realmente vai agregar valor para você como ser humano. Beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima.